E aí pessoal, tudo bem? Vou mostrar pra vocês hoje um cubinho que eu já fiz review, se vocês ouviram umas risadinhas no fundo é da minha sobrinha que está aqui do lado. Esse aqui é o Gun 356XS, só que esse aqui é a versão adesivada. Eu tinha feito já o vídeo mostrando tudo da versão Stickerless. O que que tem diferente? Esse é adesivado e o outro é Stickerless. Fim do vídeo, adeus pessoal, brincadeira. O que ele tem diferente? No peso praticamente nada, é mais ou menos o mesmo peso. O cubo é muito bom. Os acessórios vêm todos os mesmos, dentro da caixinha. Vem o paninho, vem a chavezinha aquela. Eu achei interessante porque a Center Caps vem já adesivada também pra gente usar no Gun Robot, no robozinho aquele pra montar sozinho. Vem o card, cartãozinho, pra um número de série. Isso aqui eu achei muito legal porque vem dois jogos de Stickers. Um, esse aqui é o escuro igual que tem no cubo já né. Aqui o vermelho é bem escuro, o azul também. E veio esse aqui, esse aqui é vermelho e esse aqui é o laranja. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês a diferença antes de mostrar o cubo. Esse aqui eu não vou abrir porque é igual ao do cubo. É só esse aqui. Ele vem um joguinho que é mais brilhante, que eu acho bem melhor de visualizar as cores. Basicamente é essas cores que mudam. Olha o vermelho como fica diferente. E o laranja. Esse aqui dá pra ver que ele é bem mais claro. E o vermelho também. E o azul. Eu prefiro bem mais as cores, mais brilhante, mais fraquinho porque é mais fácil de distinguir. Eu não consigo enxergar muito bem essas cores azuis. Fico meio cego. Aí demora mais pra identificar. Ele já tá setado. Usei o eslubrificante Engstrom. Pra mim fica melhor nesse cubo. Porque ele é muito rápido então dá um pouquinho de controle e não tira muita velocidade. Eu vou deixar um vídeo de resolução no fim de solos. Quem vai fazer provavelmente vai ser a Ana. Ela não é muito rápida, mas isso aí não interessa. O importante é só vocês verem como é que é o cubinho. Como se eu fosse muito rápido também. Ele é um cubo muito bonito. Eu prefiro mil vezes esses adesivados do que os outros que não tem adesivo. Só que meus tempos são bem melhor no outro. Eu acho que é porque é mais fácil de identificar as cores sem ter o preto no fundo. Mas eu acho esse aqui bem mais bonito. E queria agradecer o meu amigo Renato que comprou esse cubo e deixou eu fazer o vídeo. Valeu Renato. Obrigado pessoal. Depois vocês olhem o vídeo de solos no fim. Valeu. Um abraço. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí